Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Desta vez, mais uma adenda para o jogo Survive the Wild. Vai ser uma mistura de tutorial com gameplay. Porquê? Porque decidi realmente fazer uma coisa diferente. Eu e o Falcão vamos tentar fazer a quest da montanha. Só que tanto eu como o Falcão não conhecemos a montanha nem os perigos que lá existem. Nós para andarmos realmente em zonas que é necessário dar saltos, temos que usar a câmara, que é a letra G. E este tutorial será exaustivo nesse uso, porque já me disseram que vamos ter que dar bastantes saltos. Mas pessoal, aqui este tutorial, o objetivo não é como conseguir cumprir a quest, porque se calhar eu até vou morrer. Pode acontecer eu morrer na escalada, porque realmente não o conheço. Vai ser uma coisa tipo um desafio diferente. Como tutorial, quero que vocês só absorvam, digamos, que aprendam e saibam depois como usar a bússola e como usar o G. Eu vou incidir o tutorial nesse sentido, porque o resto é uma aventura plena. Não sei em que é que isto vai dar. Sem mais demora, vou-me conectar. O amigo Falcão já está à minha beira. Menos assim eu espero. Continuo a falar para ele daqui a pouco, vou deixar cá ver se ele está. Posso dar a letra P para ver. E está aqui o Super Falcão. Então Falcão, está tudo bem? Então Falcão, está tudo bem? Eu por cima e via sem largar. Gravei e depois apareceu o que eu gravei. Tudo ótimo. E ele agora já respondeu. Com via sem largar, nós comunicamos um com o outro com a voz. Em vez de estarmos a escrever com a terceira tecla, depois do M, digamos, à direita do M, via sem largar, falamos. Ao largar, é comunicada a mensagem que nós falamos. Ouvimos o nosso personagem, inclusive, se estivermos longe, ouvimos aquele 3D. Como eu falei então, a primeira coisa para nós nos orientarmos é saber usar a bússola. Eu posso vos dizer que na ilha principal, que é onde nós estamos, vá lá, nós temos 3, digamos, as 4 direções possíveis. Eu vou falar nos 4 pontos cardeais principais. Imaginamos que isto aqui é um quadrado. A ilha é mais ou menos um quadrado. Quase todas as zonas neste jogo são quadrados. Mais perfeitos ou menos perfeitos são quadrados. Vou-me levantar para não adormecer. A Falcão acordou-me. Vamos ter aqui um problema. Então, qual vai ser o problema, campeão? Então, qual vai ser o problema, campeão? Deixa cá ver o que é que ele vai dizer. Não comunicou. Vou continuando a falar então. Essa camiseta que usaste, que queres usar, impede o casaco. É lá. Então depois eu vou ter que ver isso. É lá. Então depois eu vou ter que ver isso. Bom, estava então a dizer que para Norte nós temos o deserto. Para Sul nós temos a praia, que é de onde nós viemos, digamos, no início da aventura. Para Oeste nós temos o pântano. E para Leste nós temos a montanha. Nós vamos para a montanha. E toda a subida que eu vou fazer praticamente, que eu vou tentar, é mantendo o Leste. Uma vez que é a comparação que eu tenho em relação à ilha. Então pessoal, como usar a bússola? No último tutorial eu mostrei como fazer bússolas. E aqui eu vou mostrar como usar a bússola. Eu estou a fazer este tutorial mais como, para vos mostrar como funcionam o G e a bússola. Porque antes de vocês quererem vir para a montanha, pessoal, têm que fazer muita coisa antes. Tanto é que eu estou com a conta do Ricardo de Portugal. Eu não estou com a conta do Stratostério. Justamente por causa dessa situação. Porque nós precisamos de umas roupas quentes. E temos que buscar outra zona. Mas digamos que isto aqui é um pulo que eu estou a fazer nos tutoriais. Uma vez que mais tarde eu vou vos mostrar como construir abrigos. Nós aqui na montanha vamos precisar de abrigos. Eu vou vos mostrar como buscar roupas quentes. Que aqui na montanha precisamos de roupas quentes. Mas digamos que isto é ir para a frente nos tutoriais. E nos próximos eu voltarei para aquela conta do Stratostério. Que eu não tenho avançado com ela. Digamos que o Stratostério, a conta do Stratostério. É praticamente para vocês se ingirem por ela. Uma vez que eu estou a avançar desde o início com ela. E a única coisa que eu faço fora dos tutoriais. É buscar mais provisão. Que é comida e bebida. Fora isso, eu vou sempre avançando com esse personagem. Aqui nos tutoriais. E eu penso que isso vos ajuda bastante. Vamos então com esta conta de Ricardo de Portugal. Já com abrigos. Neste caso tenho 4 abrigos. Já com roupa quente. Perceber como funciona a bússola. Eu vou pressionar. Olha aqui o inventário. A bússola começa com o C de Cão. Vou pressionar várias vezes por C. Está aqui a bússola. Vou metê-la na mão direita. Vou selecioná-la a mão direita. E pressiono barra de espaços. Ele dá este berulhinho. Então seta para a direita o inventário para meter a bússola na mão direita. Depois seleciona a mão direita com o 2. Neste caso aqui. E barra de espaços. Ele está a abrir para a bússola. Estou vitória. Agora com vírgula e ponto. Vejo as mensagens do jogo. Neste caso eu estou a ver norte em 0 graus. Eu estou a virar para norte. Como eu disse. Digamos. A montanha fica para leste. Então vou pressionar shift direita duas vezes. Uma, duas. E volto a pressionar barra de espaços. Para ver se fico virado para leste. Leste em 90 graus. 0 graus totalmente a norte. 90 graus totalmente leste. 180 graus totalmente sul. E 270 graus totalmente oeste. Este aqui funciona como um círculo. Uma bola balá que dá-nos as pontes cardeais. E digamos também nos dá os graus respectivos. Se eu estivesse em 45 graus estava em nordeste. Se eu estivesse em 125 graus estava em sudeste. Se eu estivesse em 225 graus estaria em sudoeste. Se eu estivesse em 315 graus estaria em... Em... É a calor. Este aqui também abanado. Se eu estivesse em 315 graus estaria em noroeste. Pronto. É assim que funciona a bússola. Vocês vão estando muitas vezes não alinhados nestes pontos cardeais. Vocês depois têm que alinhá-los com control shift e setas. Quando não estão bem alinhados. E vão sempre monitorizando com a barra de espaços com a bússola. Espero que tenham percebido o funcionamento da bússola. Eu estou neste momento virado para leste. E estou pronto para avançar. Vou mandar aqui uma mensagem. Falcão. Vamos já aproveitar o calor para começar já a subir. Falcão. Vamos já aproveitar o calor para começar já a subir. Porra. Tudo em frente. Até a primeira... Até quando... Espera aí. Tu já estás vestido. Eu conhecia o que você não está vestido. Você está vestindo. Algumas voltas de cowboy nos seus pés. Algumas camuflantes nas suas pernas. Uma camisa de camuflagem. Um medalhão do água em seu pescoço. Um par de óculos de sol. E um chapéu de cowboy fresco na sua cabeça. Alcão está vestindo. Algumas voltas da montanha nos seus pés. Algumos lacuner de pantes em suas pernas. Uma camisa de pirama. Um casaco de pele do homem-lobo. E uma cabeça de pele de lobo na sua cabeça. Ele também está usando a bruma em suas mã... Espera aí. Eu vou me vestir então também. Espera aí. Eu vou me vestir então também. H.I.P. E vou tentar pôr, neste caso, fixe-te até para a direita, uma suéter quente de pelo. Então ele teve-me a dizer que não dá para pôr um casaco por cima. Mas eu acho que experimentei e consegui. Deixa eu ver. Ah, não dá não. Não dá não. Ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem razão. Ele veste por cima da camisa. Ele veste por cima da camisa. Portanto, vamos pôr, pessoal, e buscar a sua punha quentinha. Vocês dizem, ah, neste momento eu não tenho. Mais uma vez eu vos digo, pessoal, isto aqui... Eu estou a avançar no tutorial e eu depois prometo fazer tutoriais para vos mostrar onde se vai buscar esta roupa e fazer abrigos, fazer tudo para chegar aqui. Vamos pôr aqui. Tem aqui roupa específica. Está aqui. Vou pôr estas calças. São umas calças para neve específicas. Vou dar aqui barra de espaço nela. Vou buscar umas botas montanhas. Tem muita roupa no dia, creio. Tenho que oferecer isso às vezes. Você tem um. Capacete de ciclista. Foroworks. Turco e calça de... Botas de cowboy. Você tem um. Nuvas macias de... Witt ruins. Nuvas macias de pele de coelho. Você tem um. Witt ruins dois. Você tem dois. Capacete de futebol. Witt neve pants. Você tem um. White lab pants. Camisa de pijama poxa. Você tem dois. Amarco de salt pra alto. Cambo pants. Você tem um. Ali. Ticket blue jean pants. Você tem um. Botas de trabalho velhas. Wos. Colete de hockey. Wos. Camisa de pijama vermelha. Wos. Colete de camuflagem. Você tem dois. Pairóbes. Canetas de sum. Witt dois. Você tem dois. Aqui também não. Estes aqui são óculos. Calça. Pairóbes. Canetas de sum. Witt dois. Você tem dois. Calça de pijama amarela. Você tem um. Calça de pijama amarela. Calça de sandex. Você abriu sua mãozinha. Witt. Agora com festa. Wos. Flash. Cabulão. Galo. Caneta. Chá. Calça. Camisa. Pongu. S. Pote. Garrafa. Pílula. Pampel. Peixe com vestido. Granada. Camisa. Chapéu. Jaqueta de camisa de mulher fina. Par de óculos. Panel pequeno. Moné de beisebol. Capa de pele de calça suja. Fedor. Capa de pele de peruca desagradável. Calça suja. Chapéu. Munição de escritura. Panel de plástico. Fraje. Par de óculos. Caixa de pestilinde. Papel de colete a propulso com vestido. Pele de urso. Foda. Você tem fluido. Paraes pesqueiro. Cigarro. Fode. Fruto. Espeto. Corda. Bússola. Argila. Bote. Gosteno. Gostavo. 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 Grancavo. Pegajoso. Cola. Gostavo. Grande lança. Sapacos. Óculos de fósforo. Copos de álcool. Corpo do Homem Lobo. Sapacos dourados. Peu. Concha de óstra. Pinho. Você. Casaco de luvas. Casaco de pele do Homem Lobo. Você tem um... Aqui. Casaco de pele do Homem Lobo. Vestido. Você não encontra nenhuma maneira de... Casaco de pele... Está vestido. Pode dar uma coisa aqui. Não, pai. Eu que estou aqui ainda à procura das coisas. Não, pai. Eu que estou aqui à procura das coisas. Você tem três. Abrir o de madeira. Você tem quatro. Peraí. Que agora... Tem que bater. Que agora começamos a ter estas coisas quentes. O meu gajo fica logo cheio de calor. Vamos baixar. No instante isto aqui. Vamos. Abandonar-nos rápido. Cuso o leque numa mão e vá a... Despaços. Até a temperatura baixar. Porque estas roupas que eu estou a vestir são extremamente quentes. São extremamente quentes. Vamos pôr-me abaixo do Great. Do Feeling Great. Feeling Great em inglês é tosta-se sentir fantasticamente. Mas eu quero que ele sinta um bocado frio. Isso lá. Volto então buscar. Aqui é a cabeça de pele de lobo. Cabeça de pele de lobo. Ali, você não encontra nenhuma maneira de usá-lo. Você está vestindo. Algumas botas de cowboy nos seus pés. Algumas escanefazes e batidinhas. Voltam agora as descalças. Uma camisa de camuflagem. Um casaco de pele do homem. Você abriu sua mochila. Por favor. Vamos pôr estas luvas. Tem continuação. Procure a próxima parte.